DJ com Vina 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 Ei se filha da puta não fica com pena pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro de lado de peda de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Fode, 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 fode Vai luam, fode, fode, fode de fode, 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 fode luam Que pode me chamar de rainha dos rainha Vai luam Mini seu filha da puta não fica com pena pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro de lado de peda de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Tu esfaixa preta Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Pede seu filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Tata pai na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Fode, 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 fode minha buceta E pode me chamar de rainha Tu esfaixa preta Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Vai Luan Pede seu filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Tata pai na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Tu esfaixa preta Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha